Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Bel do Mundo da Tia Bel e hoje eu vim desejar os parabéns para toda a equipe do Guariba Acontece, o pessoal que trabalha com as informações e o Guariba Acontece que é um grande parceiro do Mundo da Tia Bel. Então eu desejo tudo de bom, muitas alegrias no trabalho de vocês e que vocês continuem realizando esse trabalho maravilhoso e tão bonito. Um beijo para o pessoal do Guariba Acontece!